Quero mais uma vez só parabenizar o Banco do Brasil por todo esse empenho para trazer essa carreta, a maior das carretas que rodam o Brasil todo. Vim para o nosso querido Viral do Anciano. O maior fruto dessa vinda para cá é levar o conhecimento para o nosso povo, é levar a oportunidade deles poderem empreender, que é isso que a gente fica feliz em saber que o Viralense está sendo bem acolhido e bem prestigiado. Como nós somos uma agricultura de minifúndio, por mais que a pessoa não tenha um emprego formal, ela vai ter a sua renda garantida pelo trato na agricultura. Então o município tem que apoiar o povo do interior para que ele fique no interior e renda dividendos para que o município possa cada vez mais crescer com a ajuda de todos. Obrigado, um abraço, Deus abençoe.